Olá seja bem-vindo ao meu canal e a história de hoje é o apanhador de acalantos O sol dava seu tímido bom dia anunciando aquela terça-feira era dia de passeio de visitar a feira da cidade naquela manhã fria um vai e vem de pessoas feira lotada alguns colegas tiravam fotos outros percorriam as barracas degustando e descobrindo novos sabores eu observava as frutas a paisagem as pessoas a igrejinha branca ao longe lá em cima do morrinho do são joão o nosso cartão postal abençoando a todos de repente meus olhos bateram no senhorzinho daqueles que usam chapéu para sair de casa ele ia de barraca em barraca parava nos grupos de conversa observava as frutas mas nada comprava vi quando ele pegou uma laranja levou ao nariz cheirou e disse as de hoje não tem mais aquele perfume a senhora que saudade parecia buscar um cheiro de infância de mocidade talvez de felicidade seguiu assim cumprimentando alguém ajudando um feirante a colocar as frutas na sacola do cliente conversando com um e com o outro falou sobre a política da cidade sobre suas dores os netos já crescidos que não o visitavam mais falou sobre o tempo ao tempo o que ele fez aquele senhor foi então que entendi ali na feira ele não buscava alguma coisa para matar a fome mas algo para acalentar seu coração solitário atenção carinho risos sentimento de pertencer ao lugar e ter com quem conversar talvez por isso aquele senhorzinho tão velhinho parecia tão feliz e acolhido quando encontrava alguém para conversar e não era só ele havia ali muitos outros também mais velhos sem sacolas nas mãos fiquei imaginando como eles se sentiam sozinhos no vazio de suas casas com muitos já haviam perdido seus contemporâneos e não reconheciam mais o mundo ao redor na hora de ir embora de longe acenei com um tchau ele abanou seu chapéu em resposta e seu largo sorriso me fez mais feliz em casa acessei a internet e minhas redes sociais postei fotos comentei as impressões sobre o passeio ouvi música fiquei horas ali na solidão do meu quarto chegou a noite e não tirava o velhinho da cabeça imaginava ele levantando cedo tomando seu café escolhendo o chapéu de passeio para ir à feira para ir ao encontro do carinho das pessoas e talvez compensar a ausência dos filhos e dos netos e não pude deixar de refletir como ele eu também vivia uma grande solidão mesmo conectada o tempo todo não havia olho no olho abraço toque sorriso verdadeiro éramos cúmplices aquele velhinho perdido em um mundo tão diferente e eu perdida em um mundo de indiferenças seu exemplo me move a mudanças onde será que encontro um chapéu eu espero que tenha gostado da história de hoje não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos tchau tchau